Galera, muito de vocês tem me pedido em jogos estilo plataformas para PCs fracos Pois bem, depois de pesquisar bastante, achei um jogo aqui completamente insano Que foi lançado aí no finalzinho do ano passado para PC Chegou agora em agosto desse ano para Playstation 4 e nessa semana para celulares Android e iOS Mas nesse vídeo a gente vai estar olhando a versão de PC e o nome do jogo é Ice Esse vídeo vai fazer parte aqui da nossa série melhores jogos para PCs fracos Eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal E já peça aí o seu like para estar apoiando mais vídeos como esse E se inscreva no canal caso você não seja inscrito Ice é um jogo do gênero hack and slash que se passa em um universo cyberpunk muito legal Como já dito, é um jogo 2D com um cenário com uma profundidade bem bacana Mas o seu grande diferencial é que no game a gente tem a sua meta linguagem e já já eu entro em maiores detalhes Ice é um jogo do tipo que foca mais em seu universo como um todo Do que na sua história propriamente dita Aqui a gente é apresentada a protagonista Ice, que leva obviamente o nome do jogo Que acorda em laboratório e imediatamente é compelida pelo narrador a estar seguindo em frente Seguindo setas para estar derrotando Judas, um suposto vilão malvado que quer destruir o mundo Para chegar até Judas você terá que abrir caminho por horda de robôs e androids De diferentes formas e tamanhos usando basicamente sua espada e sua fantástica agilidade Parece um hack slash bem tradicional, mas calma que ainda tem muita coisa bacana Basicamente o narrador da história se comporta como um produtor e orientador Que vai te indicando o script do que você tem que fazer E se você optar por seguir assim terá uma gameplay fantástica, porém linear Agora, se você quiser, você também tem a liberdade de estar discordando o narrador E fazer coisas que ele não quer que você faça E aí que o jogo fica maravilhoso É como se houvesse dois jogos diferentes dentro de um só Um em que o narrador quer que você faça e o outro que você acaba fazendo por ser teimoso A sua interação com o narrador fica meio parecida com o que a gente teve na parábola de Stanley Em que desobedecer o narrador, ele meio que fica irritado E com isso, cara, você vai estar descobrindo novas áreas secretas no game E deixa sua gameplay bem mais apimentada É uma narração ácida e debochada que interage com o personagem e com o jogador Vale a pena até pra prestar atenção, aliás, fica a dica Simplesmente ficar parado em certas telas do jogo Pode estar desencadeando eventos narrativos bem loucos Se você ainda não entendeu exatamente como isso aconteceria Se liga agora nessa parte em que o narrador quer que você faça uma coisa E o player acaba fazendo diferente Na realidade, ele quer que você continue seguindo o caminho pulando Esse buraco, mas o player insiste em ficar caindo E isso vai estar se repetindo por algumas vezes Até que meio que começa uma briga E o narrador finalmente cede a vontade do player E aí sim, ele vai estar continuando Ele vê que realmente não tem mais nada Mas ele se joga em um lugar Cara, realmente muito surreal E aí o narrador acabou achando que o player não estava gostando do jogo dele Então ele decide ir lá fazer um código de programação E aí sim, está jogando um outro jogo dentro do jogo dele Só para estar desafiando Realmente, cara, é muito insano Bem surreal Cara, eu curti demais Agora voltando a falar do game propriamente dito Ice é um hack and slash simples e acelerado Que lembra um pouco aquele reboot que a gente teve do Strider Que a Capcom lançou há alguns anos Aqui temos basicamente dois botões de ataque Que podem ser combinados para formar combos Bem como um dash em multidirecional Que pode ser usado tanto para esquivas e fugas Quanto também para estar desencadeando golpes e finalizar inimigos Ice não chega a ser realmente um jogo impressionante visualmente Mas também não decepciona O visual é limpo As animações são bem feitas E os cenários, ainda que se repitam um pouco São interessantes e possuem boa profundidade Sem falar também que a gente tem diversos easter eggs no game Como esse que vocês estão vendo aqui Com essa plaquinha dizendo Bem-vindos a Silent Hill Ice é um jogo muito legal Que brinca com a sua própria história De formas muito criativas e corajosas Eu fui atrás de um jogo esperando em um hack and slash 2D Mas fui surpreendido com um jogo Que possui uma lore incrível E uma das narrativas mais interessantes malucas Que eu tive o prazer de acompanhar Galera, esse vídeo vai chegando no seu final Eu espero aí que tenham curtido Não esqueça de deixar o seu like E apoie o canal E compartilhe também com os amigos Para estar ajudando na divulgação desse vídeo Eu fico por aqui Um forte abraço a todos E a gente se vê no próximo vídeo Fui! 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 E aí Legenda por Sônia Ruberti